Inaugurado em 2018, o Centro Tático Aéreo vem mostrando a sua importância ao longo dos dias, seja no combate à criminalidade ou mesmo no transporte de pacientes. Neste caso em questão, as equipes são formadas pelo comandante, piloto e mais uma médica. Antes, a aeronave tem que ser preparada para esse transporte, fazendo uma série de adaptações. O CTA tem diversas missões, dentre elas nós temos o transporte inter-hospitalar, que é o aeromédico. Onde o paciente é transferido de um hospital para o outro, estando devidamente regulado pelo sistema do Estado. Neste caso, a paciente está sendo transferida para o Hospital Carlos Macieira, em São Luís. A viagem em situação normal duraria cerca de cinco horas. É uma mulher, ela está com pneumonia e está com também abortamento retido. e suspeita também de Covid. Ele está sendo deslocado daqui do Hospital de Presidente Dutra para o Carlos Macieira, a UTI do Carlos Macieira. O transporte, depois que o paciente está embarcado, dura uma hora e quarenta. Aqui no Centro Tático Aéreo de Presidente Dutra, pelo menos uma aeronave fica de prontidão para atender emergências na região e também para combates em relação à criminalidade. Neste caso do transporte aeromédico, essa outra aeronave foi deslocada aqui para a cidade para fazer o transporte desse paciente para a capital. Essa equipe médica, ela é habilitada para fazer o transporte aeromédico. Eles têm um curso que foi promovido pelo CTA na época. Então, todos os médicos que fazem esse tipo de transporte, eles são devidamente qualificados, habilitados a fazer esse tipo de transporte. Não é qualquer equipe médica que faz, e sim a equipe que tem o curso de transporte aeromédico. Todo procedimento de remoção e transporte da paciente irá durar cerca de uma hora e quarenta minutos. Tempo suficiente para salvar vidas. Não tem preço, não tem palavra, é um orgulho, é uma satisfação imensa poder salvar a vida, proteger a vida também. Então, para o CTA, fazer uma atividade dessa, para a gente, é motivo de orgulho. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.